Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Danusa Barbosa do canal Dana Real. Opa, apagou a luz aqui. Hoje eu resolvi fazer uma mensagem diferente para você. Eu sempre falo de inglês, de vistos, de viagens, enfim. Hoje eu queria perguntar para vocês o que é que você está fazendo da sua vida. Quais são seus sonhos, seus desejos? O que é que você imagina daqui a cinco anos na sua vida? O que é que você tem feito para dar um momento de prazer para você mesma? Por que isso me veio na cabeça? Hoje eu estava pensando, eu fiquei um pouco triste com algumas coisas que aconteceram algum tempo atrás. Mas eu fico pensando também, gente, Deus sabe de tudo o que acontece na nossa vida. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Eu digo isso porque eu volto há algum tempo lá atrás. Quando eu me formei, já tinha feito pós-graduação e eu trabalhava em resort. E o meu sonho era trabalhar na área de treinamento desse resort porque era muito legal. Eles faziam umas políticas bem legais. Eu já era pós-graduada em gestão de pessoas. E o meu sonho era entrar nessa área. E aí eu lembro da época que surgiu uma vaga. E aí eu era qualificada. A única coisa que eles pediam, a única coisa, um monte de coisa. E tinha uma das coisas que eles pediam era pós-graduação em gestão de pessoas. Eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação. Eu tinha vinte e poucos anos. Foi logo que eu saí da faculdade, eu entrei na pós-graduação. E era meu segundo emprego. E aí eu era qualificada para a vaga. Na minha cabeça, eu era qualificada. Porque às vezes a gente acha que é qualificado. Mas a empresa que está fazendo o recrutamento pode ver uma falhinha que acha que não é. Enfim. Aí eu me inscrevi para a vaga. E aí eu não passei para essa vaga. Nossa, foi uma frustração tão grande. Eu fiquei uns cinco dias pensando. Poxa, por que eu não passei? Por que eu não passei? Fiquei retada, né? Só que aí, eu lembro na época, eu era... Tinha uma gerente muito legal, a Santinha, que a gente chamava Santa Rosa. Eu cheguei para ele e falei, Cris, eu não quero mais trabalhar aqui. Fiquei chateada. Eu sempre quis trabalhar na área de recursos humanos. Eu sou pós-graduada. Já tenho dois anos e meio aqui. Eu achei que eu merecia a vaga. Fiquei retada. Falei com ela, mas ela me entendeu. Ela falou, Danusa, busque seus sonhos. Eu falei, tá bom. Voltando um pouquinho atrás, eu lembro que quando eu terminei minha faculdade, eu falei assim, eu quero ser treinido em uma grande empresa. Esse era meu sonho. Eu vou ser treinido em uma grande empresa. Vou ser treinido em uma grande empresa. Quero fazer carreira. Um vizinho passou aqui. Eu quero fazer carreira. E aí, pronto. Então, eu comecei a trabalhar. E me dei um trabalho no outro. Esse foi o segundo. E a gente precisava pagar as contas. Enfim, aí eu fui trabalhando e esqueci essa questão de ser treinido em uma grande empresa. E aí, quando veio essa negativa de eu pegar essa vaga, eu fiquei chateada. Mas aí, minha irmã falou assim, Danusa, você não falou que queria ser treinido em uma grande empresa? Que queria fazer carreira? Enfim. E aí, eu cheguei e falei para a minha gerente, falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Eu não estou feliz. Eu quero sair. Enfim, ela me deu o maior apoio. Ela agradeceu por eu ter sido honesta com ela. Enfim, aí comecei a procurar emprego de treinir. Como você procura emprego de treinir? Como você procura emprego de treinir? E achei, coloquei três currículos, fiz aplicação para essa empresa que eu estou agora, para Renner na época e para Riachuelo e para Insinuante. Não sei se quem é do Nordeste vai saber qual é essa empresa que eu estou falando. Passei nas quatro. Só que nenhuma delas é multinacional, exceto a que eu estou hoje. E aí, eu pedi a Deus mais uma vez, né? Falei assim, gente, Deus me ajuda. Qual que eu escolho? Eu posso ir para uma multinacional, que era o meu sonho, mas eu posso ficar aqui, enfim. E aí, eu escolhi essa empresa que eu estou agora há 15 anos, completa esse mês. Que eu estou há 15 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu ficasse me fazendo de vítima lá atrás e ficasse chateada, realmente eu fiquei, e não fizesse nada para mudar o meu status naquele momento, eu iria continuar na empresa, iria continuar chateada, reclamando, dizendo que a empresa não me deu oportunidade, enfim. Mas eu fui atrás do meu sonho. O meu sonho era ser treinir numa empresa. Então, eu entrei como treinir. Hoje, eu tenho 15 anos na empresa. Já peguei um monte de posições, seis promoções, sete promoções em 15 anos. Hoje, eu sou o gestor de uma filial, muito feliz. Às vezes, a gente nunca é feliz completamente. Sempre a gente acha que falta alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, gente, é que desafie o seu status atual. Pense, o que é que eu estou fazendo para mudar o meu status atual? Põe, eu quero comprar uma casa? O que é que eu estou fazendo para comprar essa casa? Eu quero fazer uma viagem internacional? O que eu estou fazendo para fazer essa viagem internacional? Eu não estou feliz no meu relacionamento. O que é que eu estou fazendo para mudar o meu relacionamento? A culpa é só dele? A culpa é minha? Gente, você tem que dar o primeiro passo. E nada, nada acontece sem a vontade de Deus. Então, pense. Às vezes, a gente fala assim, ah, eu tenho um sonho grande. Mas, às vezes, o sonho pode ser pequeno para alguém. Mas ele é grande para você. Poxa, eu tenho um sonho de fazer uma viagem para o Nordeste. Eu tenho um sonho de passar um final de semana na praia. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que qual o momento que você está se dando para você? Você está parando o momento para ouvir a música que você mais gosta? Para tomar uma xícara de café quentinha? Para comer aquele bolo que você gosta? Para sair da dieta um dia e se permitir comer algo que você goste? Então, assim, o que é que a gente está fazendo da nossa vida? Qual é o passo? Qual é a positividade que a gente está passando? Porque tudo que a gente joga para o universo volta para a gente. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa feliz o tempo todo. As pessoas me perguntam, Danusa, como é que você está? Eu digo, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou maravilhosa. Porque essa é a energia que eu quero captar para mim. E é essa é a energia que eu quero deixar para você. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo com os seus sonhos? Corra atrás dos seus sonhos. Ninguém vai fazer nada por você. A sua vida, os seus sonhos, só dependem de você. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.